Fala galerinha, beleza? Todo mundo bota um pouco do vídeo E hoje nós vamos fazer Umas imagens aéreas Com o drone Nós estamos aqui no Morro do Parambuco Aqui nos imagens aéreas E se tivermos Essa paisagem O vlog de hoje vai ser por aqui E 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 hoje vai ser por aqui Então até o próximo vídeo. Valeu.